Em 2060, cerca de 25% da população brasileira vai ter mais de 60 anos, segundo o IBGE. O envelhecimento provoca uma série de mudanças no corpo. Começamos a ficar com dores musculares, nas articulações, além de perder força e equilíbrio. No programa de hoje, vamos saber como entrar na terceira idade de forma mais saudável, garantindo a mobilidade do corpo e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. A partir de agora, aqui na TVA. E vamos receber virtualmente aqui no nosso estúdio a doutora Ângela Bueno Becker, médica geriatra. Doutora Ângela, seja muito bem-vinda aqui à nossa saúde. Que prazer lhe receber. Prazer também, Rafaela. Uma alegria estar aqui. Vamos falar, então, um pouquinho sobre envelhecimento e impactos na mobilidade, né? Quando efetivamente a gente começa a envelhecer? Bom, o envelhecimento, ele é um processo natural, né? E que a gente queira envelhecer. Porque se a gente não quiser envelhecer, significa, né, Rafaela, que a gente interrompeu esse processo da vida antes. Então, de forma prematura. Então, que a gente possa receber o envelhecimento com alegria, né? Com disposição pra viver essa etapa da vida, que se inicia, na verdade, desde que a gente nasce, né? O nosso corpo já segue esse processo. Mas é natural que ao longo dos anos iniciais da vida, a gente vai em uma crescente de ganho de reserva de todas as funções do corpo, a gente vai desenvolvendo uma série de sistemas, de órgãos que vão chegando à sua potencialidade ao longo da primeira etapa da vida e que aí tem um pico lá em torno da terceira década, né? E aí a gente, a partir de então, por volta ali dos 30 anos, a gente começa esse processo de declínio fisiológico, natural, das funções corporais, da reserva do corpo, que é o processo de envelhecimento. Então, é muito importante que a gente entenda o envelhecimento como um processo fisiológico e natural. Você tocou num ponto importante que é essa questão de a gente temer o envelhecimento. E a gente realmente tem preconceito com relação ao envelhecer. Acho que antes da gente falar dos impactos da mobilidade, que é o nosso tema de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De onde que vem todo esse temor, todo esse medo? A gente entende pelo fato, de repente, de entendermos errado o que é o envelhecer? É interessante, assim, porque eu penso que a gente precisa se colocar de uma forma ativa frente à vida em qualquer etapa da vida, né? Vivendo, assim, as potencialidades que cada etapa tem para oferecer. Então, é muito comum a gente ter contato, né? Ou ver pessoas que estão em uma etapa da vida querendo viver em outra. Então, a gente tem crianças querendo ser adolescentes, adolescentes querendo ser adultos. A gente tem adultos querendo ser adolescentes. A gente tem idosos querendo ser jovens, enfim. Que não tenha nada contra viver essa realidade também, mas eu acho que é muito importante que a gente viva com plenitude cada etapa da nossa vida. Então, eu penso que se a gente conseguir se colocar como um objetivo, como um propósito de vida, uma filosofia de vida, viver cada etapa dentro da sua realidade, com todas as alegrias e com todas as dificuldades também que cada etapa tem a ser vivida, eu penso que é natural que esses passos vão sendo dados e que a gente vai avançando para uma etapa a mais da vida de forma serena, de forma tranquila, com gratidão até ao que foi vivido, né? A tudo que foi vivido nas etapas anteriores. Porque o que a gente vai vivendo em etapas futuras, na verdade, é a consequência daquilo que a gente viveu antes. Então, é muito interessante pensar assim, Rafaela, porque se eu quero ter um envelhecimento com saúde, com atividade, com disposição, que eu não dependa das pessoas, porque eu penso que uma grande parte desse temor de envelhecer é ficar dependente e, com razão, é uma grande limitação, né? Um grande limitador dessa etapa da vida. Mas esse futuro que eu quero viver, ele vai depender muito das minhas escolhas de hoje. Então, é importante que a gente pense no envelhecimento, sim, que a gente deseja envelhecer, mas que, justamente por querer envelhecer bem, a gente possa fazer esse planejamento hoje, né? Com antecedência, na etapa em que eu estou vivendo agora. Se eu tiver 40 anos, que eu possa, sim, já pensar nas minhas etapas futuras, não é? Se eu tenho 60, eu tenho alguns bons anos pela frente, provavelmente, que eu também posso olhar para trás, ver a experiência que eu já vivi e olhar para frente, planejando esse futuro que ainda me resta viver, né? Então, eu penso que quando a gente vive com mais consciência, com mais plenitude, com gratidão pelo vivido, é mais natural também que eu vá aceitando essas novas fases que a vida vai nos trazendo, porque esse é o processo natural, né? Então, eu penso que isso é muito importante, a gente viver com essa consciência, né? Consciência de viver hoje. É isso aí. É hoje que eu estou indo para viver, mas é esse hoje que vai me garantir o meu futuro. Plantar saúde hoje para colher saúde lá na frente, né? Agora, doutora, conta para a gente um pouquinho quais são os impactos do envelhecer, né? O que acontece com o nosso corpo e a nossa mente quando a gente começa esse processo de envelhecimento? Eu não gosto, sabe, Rafaela, quando a gente ouve, assim, que o envelhecimento é a terceira idade, né? Que é a melhor idade. Eu, particularmente, penso que não é a melhor idade, né? É a idade que me toca viver. Mas tem, sim, como a gente trazia antes, né? Uma série de vantagens que antes não tinha. Por exemplo, quando hoje, com a idade que eu tenho, eu tenho conhecimentos que quando eu tinha 15 ou 20 anos eu não tinha, né? Então, o passar da idade vai me trazendo conhecimento, sabedoria, bens mentais, bens morais, bens espirituais, né? Bens materiais que antes eu não tinha. Mas, ao mesmo tempo, vai me trazendo uma série de limitações, de debilidades também. Então, é importante entender esse envelhecimento como esse processo de limitação, né? E essas limitações trazem, sim, muitas dificuldades. Então, é natural que eu vá tendo menor mobilidade, que eu vá tendo menor, uma lentidão maior cognitiva. Na verdade, é isso que caracteriza o envelhecimento. É um declínio gradual da função, né? Da reserva de todos os órgãos, de todo, é o corpo inteiro que envelhece, né? Todo o corpo envelhece. Então, envelhece o cabelo, envelhece a pele, envelhece o olho, envelhece as glândulas, envelhece tireoide, coração, pulmão, rim, tudo, né? Então, nesse processo fisiológico de envelhecimento, sem dúvida, vai trazendo também uma série de limitações. A partir exatamente de que idade, mais ou menos, em média, claro, né? Vai depender de pessoa pra pessoa, provavelmente, começa esse declínio, por exemplo, na mobilidade. Quando as pessoas, efetivamente, começam a sentir mais dificuldade, nossa, não sou mais a mesma, eu sinto dores musculares, eu sinto dores articulares, enfim. Dá pra gente precisar, mais ou menos? Não dá. Sabe por que que não dá? Ah, por que cada um envelhece de uma forma diferente, não é assim? Tenho certeza que tu conheces pessoas de 70 anos que têm menos dores, que são mais ativas, do que algumas pessoas, talvez, que tenham 30, 40 ou 50. Essa é uma outra característica do envelhecimento. Cada um envelhece de uma forma particular. E nisso interfere tanto o que cada um traz como bagagem genética. Essa é uma parte importante que impacta no nosso envelhecimento e nas doenças futuras que a gente vai apresentar também. Mas não é o único fator. Então, conta, mais ou menos, em torno de uns 30%. Isso é muito importante eu pensar nisso. Porque se eu tenho pais com diabetes, com pressão alta, com problemas cardiovasculares, com Alzheimer, enfim. Não quer dizer que eu vá ser fadado a ter no meu envelhecimento esses mesmos problemas de saúde. Não vai determinar, né? Não vai determinar, né? Então, esse fator genético, ele contribui sim, mas ele não é o único fator determinante. Então, existem outros fatores ali em que os hábitos de vida, né? Que é algo que a gente pode conversar bastante hoje. Os hábitos de vida, as escolhas que eu faço, o ambiente em que eu vivo, vai também determinar um grande impacto na forma com que eu vou envelhecendo. Então, é como que dois seres partem de um ponto semelhante. Claro que cada um com uma bagagem genética diferente, mas que ao longo da vida, todas as escolhas que foram sendo feitas ao longo dessa trajetória de vida, vão determinando um caminho futuro de envelhecimento saudável, digamos assim, ou de um ativo saudável ou de um envelhecimento com doença. Então, eu não posso determinar uma idade em que a gente vai começar a sentir as dores ou vai sentir uma limitação funcional, porque realmente isso vai depender desses fatores. Mas o que a gente sabe é que quanto mais eu cuide desses fatores de saúde, de ter uma alimentação saudável, de ter hábitos de ativos de atividade física, os pilares ali da saúde, a parte mental, espiritual. Então, é lógico que quanto mais comportamentos saudáveis eu tenho ao longo dessa minha trajetória de vida, eu vou fazendo com que essas manifestações de sintomas, de doenças, vão se postergando. Então, eu não consigo determinar uma idade, mas tem dúvida, esse fator é muito importante. E qual é o impacto, por exemplo, nas articulações, na musculatura dos idosos? O que acontece? E também a gente vê muitos deles tendo quedas em casa, caem mais facilmente. Isso preocupa, não é mesmo, doutora? Preocupa muito. É lógico que quanto mais avançar de idade e quanto mais frágil, quanto mais debilitado seja esse idoso, mais ele vai ter chance de cair. E a queda, realmente, Rafaela, ela é uma grande preocupação, porque ela é um marco na vida desse paciente. Muitas vezes, é nesse momento da queda, em que várias outras funções corporais que estavam conseguindo se manter dentro de um equilíbrio, entram também em colapso, né? Então, é muito comum a gente ver aquele idoso, já bem idoso, mas conseguir ainda fazer as suas atividades sozinho. Aí ele cai, faz uma fratura, precisa internar, precisa ter submetido a uma cirurgia grande, de risco, e aí ele desenvolve complicações pós-operatórias, ele tem uma chance grande de não voltar a caminhar, né? Ele tem uma chance muito grande também de ir a óbito no próximo ano, que é posterior a essa queda. Então, realmente, a queda é uma grande preocupação. E quem é o paciente que cai, né? Então, aquele paciente que a gente tem que ter mais preocupação em cair, é justamente aquele paciente que já tem uma fraqueza muscular maior, porque isso é algo que vai caracterizando o envelhecimento. Isso se chama sarcopenia, né? Que é, então, a perda da massa muscular. A gente tá muito acostumado a escutar osteopenia. Essa já é uma patologia conhecida, né? Já é algo conhecido pra todos, que é o enfraquecimento do osso. Então, é essa fragilização do osso, que leva, então, à fratura quando tem algum impacto, ou quando tem algum movimento, né? Mas a sarcopenia, ela é também uma situação de muito risco pro paciente idoso, porque é essa massa muscular que vai, ao longo do envelhecimento, diminuindo e diminui de forma muito significativa. Ali, por volta dos 50 anos em diante, a gente começa essa perda de massa muscular. A gente perde, em média, de 1 a 2% da nossa massa muscular por ano, a partir dos 50 anos. E se a gente pensar, por exemplo, num idoso internado, que tá lá imobilizado, ou que por algum motivo fica imobilizado, ele chega a perder até 100 gramas de proteína por dia. De proteína não, de massa muscular por dia. É muita coisa, né? E é justamente esse músculo que o idoso precisa pra conseguir caminhar, pra conseguir se levantar da cadeira. E isso representa ele conseguir se manter independente ou não. Então, essa é uma das grandes medos que as pessoas têm ao envelhecer, que é, sabe, eu não quero ficar dependente, eu não quero ficar numa cama. Mas como que eu não vou ficar dependente ou não vou ficar numa cama se eu não fizer esforço pra ter músculo? Se eu não fizer atividade pra ter músculo, né? Pra conservar o músculo que eu tenho. Então, isso é extremamente importante, essa preservação ou essa atividade pra ganho de massa muscular. E aí tem outras coisas que interferem na queda também. Então, o paciente idoso sofre também uma diminuição nos reflexos. Ele tem uma coordenação motora reduzida. Ele tem uma estabilidade, uma postura, um equilíbrio diminuído também. E ele tem uma visão alterada, uma visão diminuída, uma percepção de todos os sentidos reduzidos. Então, é lógico que ele vá se submeter, mais facilmente, né? Ser colocado em risco pra ter uma queda. Sim, é um conjunto de fatores, né? É, é um conjunto de fatores. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. Vamos pro intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações. Vamos saber, então, como prevenir, como evitar, né? Essa perda de massa muscular tão rapidamente. E como garantir mais saúde no processo de envelhecimento. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com a doutora Angela Bueno Becker, médica geriatra, falando sobre envelhecimento, mobilidade, enfim, como melhorar a qualidade de vida nessa fase. Doutora, eu queria que você trouxesse aqui pra gente um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho, né? Com o pessoal da terceira idade. Como é que as pessoas estão envelhecendo? Como é que é a sua percepção? Ela, eu atendo bastante idosos. Eu gosto muito de atender os idosos, bem idosos. Mas eu recebo bastante paciente mais jovem também. Eu fico muito feliz quando eu recebo um paciente mais jovem, que já tá pensando, planejando, né? Se preocupando com o seu envelhecimento. Então, eu penso que sim. Hoje, com tanta divulgação, com tanta informação, a gente tem uma conscientização maior da necessidade de se antecipar a essa fase futura da vida, né? Pra que, justamente, o que a gente trazer no primeiro bloco, de que as ações que eu tomo hoje se reflitam no meu futuro de forma positiva. Então, eu vejo um engajamento em atividade física, em atividades saudáveis, uma busca, pelo menos é a minha impressão, assim, maior sobre o aspecto de consciência da vida, né? As pessoas mais interessadas, mais preocupadas, assim, buscar um sentido maior pra vida. E isso é algo muito importante no envelhecimento também, né? Eu penso que isso traz como que uma grande base pra que eu possa planejar o meu envelhecimento, é eu ir refletindo e pensando sobre o sentido da minha vida, né? E eu vejo, realmente, as pessoas nessa busca, porque o envelhecimento, ele vai trazendo, se eu não fui, ao longo da vida, preenchendo a minha vida com valores, com aspectos positivos, permanentes, eu vejo que a vida vai ficando vazia, né? E aí, esse vazio traz um sofrimento. Então, ao mesmo tempo, é muito comum eu receber no consultório pacientes com esse vazio, né? Com busca por um sintoma de depressão ou de ansiedade, principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, que foi um momento muito difícil vivido por todos, né? Então, penso que agora a gente tá num momento de encontrar o nosso equilíbrio novamente, né? Buscar, assim, se colocar frente à vida de uma forma mais positiva e planejar, realmente, a vida que a gente quer ter. E eu vejo isso nos pacientes também, né? Essa busca por escolhas mais saudáveis. Eu fico muito feliz de poder, no consultório, na minha prática como médica geriatra, auxiliar os pacientes nesse processo também. É, que maravilha, né? Essa consciência de buscar o mais cedo possível, essa consciência da vida mesmo, né? Esse significado da vida e cuidar tanto do corpo, mas principalmente da cabeça, né? A gente vai trazer agora uma reportagem. A nossa equipe foi lá conversar com a dona Edith, que tem 81 anos e ela faz isso que a doutora aqui falou. Ela cuida do corpo, cuida da mente, faz exercícios frequentemente e tá vivendo feliz aos 81 anos com saúde. E ela dá um baita exemplo pra nós todos. Dá só uma olhada. A dona Edith tem 81 anos e é exemplo de disciplina quando o assunto é exercício físico. Duas vezes por semana, sem desculpas, ela tem um encontro com a Voldiana, que é fisioterapeuta e especialista em atendimento à pessoa idosa. A aula inclui exercícios aeróbicos, de fortalecimento, alongamento e mobilidade articular. A profissional explica que as atividades visam promover a independência funcional do idoso para tarefas básicas do dia a dia. Então, uma dificuldade pra subir escada, dificuldade pra eventualmente pentear o cabelo, um cansaço que vem quando precisa tomar um banho mais rápido pra sair pra um passeio com a família. Então, são situações que os idosos vivenciam no dia a dia. E quando a gente prepara o corpo pra isso, com atividade física, com alongamento, tende a ter uma melhora nessas atividades. Então, é um conjunto. A gente nunca trabalha de forma isolada. A gente trabalha sempre olhando todas as limitações que tem pra criar um ambiente de exercícios que favoreça com que o corpo consiga se defender. A dona Edith confirma. Olha, eu me sinto bem, tanto é que eu tinha sempre esse bastante incômodo nas pernas, né? E isso aí já está melhorando, bem melhor. E os benefícios vão além do alívio das dores. A prática de atividades físicas também reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Por aqui, o treino é sempre um momento divertido. As minhas atividades com a Valdeana e até com outras pessoas também que trabalham comigo, sempre eu procurei levar um pouco na esportiva, assim, pra não ficar uma coisa pesada, pra não ficar uma coisa, assim, meio metódica, né? Então, a gente sempre levou um pouco na esportiva, aproveitando pra rir, contando algum exemplo que relaciona-se com aquilo que a gente está fazendo, né? A Valdeana dá mais detalhes dessa parceria, que tem dado muito certo. Em geral, ninguém gosta muito de fazer atividade física, né? Nem os jovens, nem os mais idosos. Mas quando a gente associa a atividade física de uma forma leve, né? Incluindo diversão, levando em conta, ouvindo as histórias, né? Eu sempre falo que tenho muito privilégio de trabalhar com os idosos, porque eles têm muita história de vida bonita pra contar, né? Então, a gente se diverte nesse processo, né? Eu e a dona Edith, a gente sempre brinca que a gente viaja muito na fisioterapia, porque a gente come comidas gostosas, lembrando, né, onde foi. A gente relembra viagens, né, que aconteceram momentos em família, né? Então, isso deixa o processo, né, e a sessão da fisioterapia leve, fluido, né? Doutora, a gente viu aí, né, o caso da dona Edith, aos 81 anos, dando um show aí pra gente, dando exemplo. Ela, né, tem um profissional, um fisioterapeuta, que a atende duas vezes por semana. Agora, de repente, a pessoa que lá está nos ouvindo, está nos assistindo, mas ela não tem essa condição de ter esse profissional a acompanhando. Como é que ela pode se exercitar mesmo assim? Que exercício que é o mais indicado? O que ela pode fazer sozinha em casa, por exemplo? É, Rafaela, a atividade física, ela é fundamental nesse processo de envelhecimento e de preservação da independência na mobilidade. Então, é muito importante porque, assim, não existe nenhum remédio, nenhuma medicação que traga tanto benefício quanto a atividade física. E por que a gente tem tanta dificuldade, tanta resistência em realizá-la, né? Sem dúvida, cabe uma reflexão grande aí, mas o importante é a gente começar. Então, existem metas, existem valores, assim, de que se recomendam. Então, para o paciente idoso, a gente precisa de quatro atividades físicas, né? Então, a gente precisa de exercícios aeróbicos, a gente precisa de exercícios de força, força muscular, a gente precisa de atividade de alongamento e também precisa de atividade de equilíbrio. Então, no idoso não adianta só fazer uma caminhada. Ele precisa fazer a caminhada, precisa fazer uma musculação, precisa fazer alongamento e precisa fazer exercício de equilíbrio, né? Pode, não precisa ser uma única atividade que englobe tudo. O idoso pode associar atividades que atendam a essas quatro necessidades. Então, é importante de que a gente saiba, assim, qual que é o ideal? O ideal, a recomendação é que o idoso faça 150 minutos de atividade física aeróbica na semana. 150 minutos é recomendação mínima, né? Então, isso seria, vamos dizer, 50 minutos três vezes na semana ou cinco vezes na semana de 30 minutos. É possível? Sim, é possível realizar, né? Pode ser em qualquer horário do dia, pode ser atividade que gostar mais. Às vezes o paciente me pergunta assim, mas qual é a atividade melhor? Eu digo, ó, a melhor é a que você fizer, é a que você gosta, né? Pode ser colocar um tênis no pé e caminhar na rua, pode ser caminhar na esteira na frente da televisão, pode ser ir passear com uma amiga, pode ser dançar, mas é o que lhe traga prazer também, que isso também é importante. É mais gostoso eu fizer algo que me dê prazer. Se não tiver nada que me dê prazer, não tem problema, aí eu vou precisar começar a fazer atividade física sabendo da sua necessidade, né? Mas, então, a recomendação é que a gente comece. E comece, às vezes, de forma simples. Então, eu não preciso ter um profissional da saúde ou um fisioterapeuta. É claro que se eu puder ter, é ideal, até principalmente se eu tenha doenças, né? Que interfiram nesse processo da atividade física. Então, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Que eu precise de uma orientação inicial, isso é muito importante também. Mas, principalmente nesse período da pandemia, a gente tem muitos vídeos, muitas lives, muitos exemplos de atividades nas próprias redes sociais e de atividades simples que se pode fazer em casa, com uma cadeira e uma mesa, e uma parede, nada mais, né? Ou seja, não tem desculpa, né, doutora? Não, não tem desculpa, né? Então, isso sim, a gente pode começar com coisas simples e, às vezes, eu posso pensar, mas eu não vou conseguir fazer 150 minutos de exercício por dia. Não tem problema, né? Fazer 10 minutos... 150 minutos por semana, né? Não por dia. Vai, 150 por semana. Por semana, é. Isso, 150 por semana, desculpa. Mas, se eu fizer 30, vai ser melhor do que eu não fazer nada, né? Então, se eu fizer 10 minutos de atividade física no dia, vai ser melhor do que eu não fazer nada. Então, a recomendação é fazer. Fazer o que for possível ser feito numa fase inicial, né? Então, para isso, é importante ter um planejamento que comece devagar, mas que, principalmente, que dê continuidade. E nunca é tarde para começar, né, doutora? Nunca! Que bom, Rafaela, que você trouxe isso. Nunca é tarde para começar. Esses tempos, ainda estava vendo um artigo científico que trazia isso, que foi um acompanhamento de um conjunto de idosos, e que eles viram que mesmo pacientes que começaram a fazer atividade física com 80 anos ou mais, tiveram também benefício com a atividade física. Então, sem dúvida, nunca é tarde para começar. E aí, além do exercício, também tem a questão da alimentação e a questão da interação social, porque, às vezes, um exercício numa academia, né? Na rua mesmo, de repente, convidando um amigo, um vizinho, isso também faz bem, né, mentalmente, emocionalmente, ou seja, é um impacto numa saúde de forma geral, não é mesmo, doutora? A atividade física, quando a gente começa a fazer atividade física, ela traz uma sensação de bem-estar, ela aumenta a confiança, ela melhora o humor, ela traz uma disposição de saúde para que a gente também se engaje em outros hábitos saudáveis. Então, é muito natural que a pessoa que comece a fazer uma atividade física, ela também comece a ter um cuidado maior com a alimentação, um cuidado maior com o sono, tenha mais disposição para ter contato com outras pessoas. Então, realmente, é um círculo virtuoso, né? Então, é sair daquele ciclo vicioso de não fazer atividade física, se alimentar mal, ter escolhas não saudáveis para um outro ciclo de saúde, de bem-estar e, sem dúvida, de muito mais felicidade de vida, né? Sim. Doutora Ângela, o nosso tempo está quase encerrando. Eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem aí para os nossos telespectadores, por favor. Rafaela, eu penso que a vida, ela é movimento. Então, eu preciso incorporar na minha vida esse movimento também. É natural que a gente veja em todos os exemplos da natureza, da criação, esse movimento, por que que na minha vida vai ser diferente, né? Então, que a gente possa dar mais movimento à nossa vida e que, sem dúvida, quanto antes a gente comece esse planejamento para o futuro, melhor. Muito bem. Doutora Ângela, superobrigada pela participação aqui, por trazer tantas informações importantes aí para nós todos. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço, Rafaela. Foi um prazer, uma honra compartilhar esses momentos com vocês. Até mais. Vamos, então, encerrando nossa saúde. Se você tiver alguma sugestão de entrevista na área da saúde, por favor, mande por nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Nós nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho